Arrebenta Coração Alô, eu te peço por favor Não desligue agora Sei que é tarde pra poder ligar agora Eu preciso de um minuto a partir de agora Por favor, escute o que eu vou lhe dizer Dia e noite só penso em você Nas minhas lembranças só tenho você Entre uma dose e outra eu ligo pra você Aí eu bebo, aí eu choro Então eu ligo, eu te imploro Fico sem rumo Aí eu choro Aí eu bebo Aí eu choro Então eu ligo Eu te imploro Fico sem rumo Aí eu choro Alô Eu te peço por favor Não desligue agora Sei que é tarde pra poder ligar agora Eu preciso de um minuto a partir de agora Por favor, escute o que eu vou lhe dizer Dia e noite Dia e noite só penso em você Nas minhas lembranças só tenho você Entre uma dose e outra eu ligo pra você Aí eu bebo Aí eu choro Então eu ligo Então eu ligo Eu te imploro Fico sem rumo Aí eu choro Aí eu bebo Aí eu choro Então eu ligo Então eu ligo Eu te imploro Fico sem rumo Aí eu choro Fico sem rumo Aí eu choro Fico sem rumo Aí eu choro Aí eu choro Sobre a mesa Fico Duas taças A sua e a minha E o bilhete E o bilhete que você deixou Eu prefiro Ficar sozinha Se eu pudesse Se eu pudesse Reviver tudo de novo Eu te daria Todo amor que eu tenho em meu peito Entre nós o que você deixou Saudade Só resta saudade Lembranças que o tempo não levou A saudade A saudade A saudade Só resta saudade Sobre a mesa Ficou Duas taças A sua e a minha E o bilhete E o bilhete que você deixou Eu prefiro Ficar sozinha Se eu pudesse Reviver tudo de novo Eu te daria Eu te daria Todo amor que eu tenho em meu peito Entre nós o que você deixou Saudade Só resta saudade Lembranças que o tempo não levou A saudade, a saudade Entre nós o que você deixou? Saudade, só resta saudade Lembranças que o tempo não levou A saudade, a saudade Só resta saudade E agora vou vivendo de lembrança Se eu não tenho mais você Se no jogo do amor joguei errado Eu fui o culpado de te perder Se no jogo do amor joguei errado Eu fui o culpado de te perder Diz que vai me perdoar Volta de novo ao começo Essa distância entre nós Por favor, eu não mereço Eu posso ouvir sua voz Me chamando, me chamando Será que você pode ouvir Eu dizendo que te amo Que te amo Arrependa, coração E agora vou vivendo de lembrança Se eu não tenho mais você Se no jogo do amor joguei errado Eu fui o culpado de te perder Se no jogo do amor joguei errado Eu fui o culpado de te perder Diz que vai me perdoar Volta de novo ao começo Diz que vai me perdoar Volta de novo ao começo Me chamando, eu posso ouvir sua voz Me chamando, me chamando Será que você pode ouvir Eu dizendo que te amo Você pode ouvir Eu dizendo que te amo Que te amo Vai Vai... Vai, amor, vai dizer pro mundo que nunca me amou Vai, vai, amor, explica pro mundo porque não me deixou É amor Fica de conversa, boba, conversa, piada Não sabe o que é amor, não sabe o que é amor Não sabe o que é certo, o que é errado Se o sentimento só te engana, é porque já se enganou É hora de assumir toda a verdade Quero ouvir quem ainda me ama Que tá morrendo de saudade É hora de assumir, descer do salto Quero ouvir dizer bem alto Que tá morrendo de vontade Vai, vai, amor Vai, 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 amor, explica pro mundo porque não me deixou É amor É hora de assumir toda a verdade Quero ouvir quem ainda me ama Que tá morrendo de saudade É hora de assumir, descer do salto Quero ouvir dizer bem alto Que tá morrendo de vontade Vai, vai, amor, vai dizer pro mundo que nunca me amou Vai, 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 amor, vai dizer pro mundo que nunca me amou Vai, 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 amor, explica pro mundo porque não me deixou É amor A CIDADE NO BRASIL